No sábado passado, uma super festa animou muita gente bonita e contou até com presença VIP gente. É verdade, Sofia. Rodrigão do BBB esteve na Sunshine e o Zezinho Kennedy fez a cobertura dessa festa pra gente. Olha, as meninas foram uma loucura com o Rodrigão e é claro, você confere agora na tela do Geração Gazeta, hein? O meu nome da festa é Sunshine Party, tem aqui o Rodrigão do BBB. Tudo bem, Rodrigão? Tranquilo, meu brother. Seja bem-vindo. Primeira vez no Acre. Primeira vez. Tô voltando agora de Cruzeiro do Sul, pra outra cidade aqui do Acre também. Mas no Acre, no estado do Acre é a primeira vez. Fala um pouquinho da experiência do Big Brother, velho. Cara, é uma coisa que, pô, só participando pra saber mesmo. Mas é uma experiência muito bacana, é uma experiência de vida mais do que tudo, assim, cara. De convivência mesmo. Ali você é um ratinho de laboratório. Não é, Rodrigão, é o seguinte. Acontece aquela pegação de verdade ou não? Rola, pô, lógico, cara. Tem muita coisa que não passa também, mas rola, cara. Rola. E lá não tem segurança de script, né? A galera pergunta muito, isso já eu vou responder, não existe isso. Pelo menos da minha parte, né? Agora, planos pro futuro, Rodrigo. Cara, a gente tá com esse ano aí, botando em prática aí alguns projetos. A gente vai começar a gravar um longa-metragem agora, início de maio já, pra... Em 2013, comecinho de 2013 já vai rodar o Brasil. Então esse ano o projeto principal é esse, assim. A gente tá trabalhando bastante com a agenda lotada até o final de ano. Você imaginou que um dia você vinha pro Acre, pra Rio Branco, pra Capital, numa festa VIB? Bom, eu tava até comentando com o pessoal, eu falei, pô, nunca imaginei que eu ia vir pro Acre, sabe? Pô, quando me falaram, eu falei, pô, que é maradão, porque eu gosto... Na verdade, na minha agenda só faltava o Acre pra eu conhecer. Então, pô, vim aqui pra cá, me diverti, conhecer um lugar novo. Você já sentiu que a mulherada aqui é uma mulherada bonita, né? Você que tá curtindo o Geração Gazeta deve tá vendo só gente bonita. É, pô, é bonito, é bonito. Agora eu fiquei sabendo, o Rodrigão é casado, velho? Tá casado? Bom, praticamente, né? A gente tá ferrado, cara. Com a Big Brother? Pois é, a gente tá firme e forte aí já há um ano e um mês. E a gente tá bem feliz, cara. Curtindo bastante, aproveitando o momento ainda. E tô comprometido no momento. Obrigado, meu brother. Obrigadão, olha, se divirta, curta a festa. Você merece, é um bom cara. Valeu, obrigado, valeu, galera. Agora é o seguinte, você vem comigo aqui que eu vou falar com um dos responsáveis pela festa. Meu amigo, é o Memoriz, chega aqui. Meu amigo Felipe Melo. Olha aí, trouxeram o Rodrigão pra essa super festa com muita gente bonita, é o Memoriz? Isso não é uma festa, né, Zé? Isso é uma reunião de amigos convidando você e tal. Toda a galera mais VIP da cidade. É uma reunião de amigos aqui, não é evento nenhum. É só um aperitivo que vai rolar dia 1º de junho com ele lá na Poche. E vem aí uma outra festa em maio. Eu queria que você falasse pro pessoal aí. Essa festa vai arrebentar. Já tá confirmado a Dani Bolina, que é aquela ex-Paniquete maravilhosa que todo mundo já conhece. E o Eliezer também no Big Brother. Spring Break é o nome da festa. Spring Break, eu acho que todo mundo já conhece, né? Acompanha pela TV fechada. Eu acho que vai ser um festão de novo. Espaço A Spring Break. Agora, Felipe, muita gente bonita na festa. A galera de Porto Velho, não é isso? Isso, é. A gente juntou a galera VIP aí que tava na cidade de Porto Velho pra ir passar o final de semana aí. E juntou a nossa galera, só os amigos, o negócio foi aí fechado. E o Rodrigão acabou que veio curtir, conhecer a galera. O cara já vai voltar aí dia 1º de junho e ele tá de volta agora na Poche pra todo mundo. Na Poche Clube. Pra você que não esteve aqui na festa, agora você vai ver muita gente bonita nessa festa que aconteceu aqui. na mansão do nosso amigo Luciano da Globoi, certo? Continua comigo. Bem, quem inaugurou no Via Verde Shopping foi a loja franquia Skyler. E dessa vez, quem ganha são os consumidores acrianos, os homens, que agora tem uma nova opção de moda na cidade, Maia. Com certeza, Sofia, eles vão ficar super estilosos. O Geração Gazeta esteve presente à inauguração da loja e você confere tudo agora. Roda aí. E aí Tchau. Eu estou aqui com o Emílio Guerra, um dos proprietários da marca Skyler, que veio de Fortaleza. Tudo bem, Emílio? Tudo bem, Kennedy. Como é que vai? Como é que vai a moçada da geração? Geração Gazeta. Geração Gazeta. É isso. Emílio, é o seguinte, primeira loja em Rio Branco. Fala um pouquinho dessa marca Skyler, pessoal, dessa franquia, que são roupas bonitas que eu estou aqui na loja. Olha, está de parabéns, hein? Obrigado, Kennedy. A Skyler é uma marca que está presente no mercado faz 15 anos. Essa é a nossa loja de número 41. A gente vem crescendo bastante nos últimos anos. E a proposta da Skyler é poder oferecer um produto atualizado em moda, super atualizado em moda, com uma excelente relação custo-benefício e com atendimento personalizado e atencioso aqui da nossa equipe. Agora, Emílio, eu estava olhando aqui as peças, muito bonitas, por sinal. Você tem roupa para, desde garoto de 16 anos até 49? Essa é a ideia. A gente vestiu o homem, né, do estilo jovem casual, da cabeça aos pés. E a nossa faixa etária pode atender, desde um jovem, um adolescente, até um senhor que tem uma mentalidade jovem. É isso mesmo. Se você quer ficar na crista da onda, se vestir bem, com uma roupa bonita, preço bacana e um bom atendimento, venha conhecer a Skyler aqui do Via Verde Shopping. Obrigado, Emílio. Ok, Kennedy. Valeu, hein? Prazer. Obrigado, pessoal. Eu estou aqui com a Fernanda Benvenuti, que é a gestora comercial da Skyler. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Olha, lindas roupas aqui, hein? Muito lindas, né? E a gente tem roupas para todos os gostos. A gente tem tanto para a moda mais jovem, quanto para aquele senhor que gosta de vestir mais básico, né? Então, a gente tem calças jeans nesse estilo, a gente tem camisas nesse estilo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa bermuda aqui. Eu adorei a bermuda, que já vem com cinto, né? Essa bermuda já vem com cinto. Ela é super interessante porque ela é de sarja. E é uma bermuda cargo. Para você colocar um sapatênis que, inclusive, tem aqui, não é isso? Tem, com certeza. A gente tem vários estilos de sapatênis. Vamos falar um pouquinho das camisas polos, que é uma camisa que você tem que ter no teu armário, não é isso? Com certeza. A gente tem camisas polos mais clássicas, que é o caso dessa, que é uma camisa listrada, com cores que todo homem gosta, né? Vermelho, azul, marinho. Verdade. E agora é o seguinte, uma roupa que você tem que ter em casa, todo mundo tem, está na moda, está todo mundo usando. Inclusive, eles aqui estão vestindo o Michel Telói e ele está aparecendo com a camisa xadrez, não é isso? Fala um pouquinho. Com certeza. A gente tem essa camisa xadrez aqui, muito bacana. Também nas cores azul e vermelho, que todo homem usa, todo homem gosta. E a gente também tem outras cores, por exemplo, aquela amarela, que a gente também tem, amarelo com azul, que é muito bacana. Agora, uma camisa que eu gostei de vocês, sinceramente. Olha, eu não sou um cara preconceituoso, nem você que está em casa pode ser. Eles têm uma camisa rosa ali, coisa mais linda do mundo, que é uma camiseta, tipo, apertadinha, bacana, não é isso? Isso, isso. A gente tem camisas, essas são as slim fits, né, que são mais ajustadas ao corpo. Adorei essa calça jeans aqui, ó. Fala um pouquinho dessa calça jeans pra mim. Essa calça jeans é uma calça jeans, que a modelagem dela é slim fit, né, como a gente falou, e ela tem estresse. Agora, por que slim fit, pra quem não sabe o que é slim fit? Slim fit, o que é slim fit? É uma modelagem mais ajustada ao corpo. Ela é uma modelagem que, tanto, não é aquela modelagem regular, que é uma modelagem reta, tanto da cintura até a perna. Ela é uma modelagem que vai se ajustando ao corpo. Geralmente, elas têm elastano, que pro homem traz conforto, pra mulher ela aperta, pro homem não, pro homem traz conforto. Porque aqui na Skyler, a maioria das nossas calças tem elastano e tem muito conforto. Três motivos pra eles virem conhecer a Skyler? Três motivos pra conhecer a Skyler, bom, a gente tem preço justo, moda com preço justo, né, Então, a gente tem um produto bacana, um preço bacana e um atendimento personalizado. Então, vem conhecer a Skyler, porque é o point novo da cidade, hein? Eu tô aqui com a Lia Cioli, proprietária da loja. Lia, hoje um sonho se realizando, é isso? Sim, sim, é um sonho que tá se realizando. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando, de trazer a Skyler aqui com o Rio Branco. Melia, como é que você conheceu a Skyler? Eu conheci a Skyler de férias em Fortaleza. Fui fazer compra na Skyler e me apaixonei pela loja. Você era uma cliente da loja, então? Já, sim. Cliente que passou proprietária com a franquia aqui no Via Verde Shopping. Isso, comprei bastante lá, comprei bastante na Skyler. Toda vez que eu ia em Fortaleza, eu comprava, eu trazia presentes. Agora, Lia, é o seguinte, quem não conhece a Skyler, toda semana chega a coleção nova e tem roupa pra quem tem de 10 a 50 anos, é isso? Isso, ela veste o adolescente, a moda jovem veste até o idoso. Agora, é o seguinte, o que você deve estar querendo saber é o seguinte, parcela aqui na Skyler? Sim, nós parcelamos. Temos uma oportunidade de parcelamento muito boa, parcelamos até 4 vezes, dependendo da compra, né, Lia? Dependendo da compra, é, sim. É o seguinte, convido o pessoal pra vir conhecer a Skyler. Quero convidar você que está em casa pra vir conhecer a Skyler. Lia, onde fica a Skyler aqui no Shopping Via Verde? É a loja 123, telefone 3302-1715. Olha, vou te dar três motivos pra você vir conhecer a Skyler. Bom preço, bom atendimento e a roupa que está na moda, não é isso, Lia? Isso, é a roupa que está na moda, está maravilhosa a coleção. Venha conhecer a Skyler. É isso aí. E ela vai cair, oh, this is great. Oh, my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree I bet my old man will be so proud of me But sorry, pops, you'll just have to wait Oh, yes, I said it I said it, I said it I said it cause I can't Tem uma receita deliciosa esperando por você no próximo bloco. Olha, eu tenho certeza que você vai ficar com água na boca, hein? Providencia papel e caneta porque a gente dá um tempinho, mas volta já. I'll just strut in my birthday suit And let everything